Bebeu ponte com tamalote, férias no resort, senti o peso da gargalhada O whisky da pele e o jet no suporte, whisky e camarote, resumo de vida avançada É meu bonde com tamalote, férias no resort, senti o peso da gargalhada O whisky da pele e o jet no suporte, whisky e camarote, resumo de vida avançada E quando só pensar se torna um estresse, e quantos eu vi de Pitbull vira leste Quantos menor morreu sonhando em seu marcola, quantos menor cresceu sonhando em jogar bola Eu queria cinco minutos pra poder rimar, sem ter que encurtar essa porra pra alguns gostar Isso é funk de favela, abre o olho bandido, mas sabe mais do que ninguém que o som é instrutivo Desutrina meu amigo, nova safra não sofre, aqui é só braço antigo, remédio pra loquegote Nesse mundo é só ser rico, que sorrisos tu disputa, não é sempre a terror dos bicos Presão das prostitutas, não é sempre a terror, tensão Porque meu bonde com tamalote, férias no resort, senti o peso da gargalhada Dina velho jet no suporte, whisky e camarote, resumo de vida avançada Prêmio bonde com tamalote, férias no resort, senti o peso da gargalhada Dina velho jet no suporte, whisky e camarote, resumo de vida avançada Viva revolução, não é só base e refrão, a favela chora a cada gota de sangue derramada no chão Derramada no chão, derramada no chão Derramada no chão, derramada no chão